Bom dia, valente de Deus! Nosso texto hoje está em 1º Reis, 19, 9, diz assim a palavra do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Hoje eu queria falar com você, saia da caverna e suba ao monte. Embora Elias fosse um homem de Deus, um profeta, alguém que se dedicasse a cumprir a missão de Deus para o seu povo, cansou-se, frustrou-se e sentiu dor na alma, a solidão do caminho. Assim como Elias, diariamente nos deparamos com pessoas e podemos nos reconhecer nessa mesma condição, lidando constantemente com angústia e ausência de força para lidar com suas frustrações. Por outro lado, está cada vez mais escassa a disponibilidade de ouvidos para escutar as dores da sociedade. Estamos ocupadas demais com nossos próprios problemas para escutar as dores agueias. Há momentos em que queremos nos isolar, ficar sozinha e não ver ninguém. Existem coisas que somente você sabe, mais ninguém. Esta é a caverna da alma humana, onde jogamos nossas tristezas e erros para ninguém ver e de vez em quando fugimos para lá. O Senhor perguntou a Elias duas vezes, que fazes aqui, Elias? E da mesma forma, quando você entra na caverna, Deus te pergunta, Filha, o que você está fazendo aqui? Vamos refletir e saber o que fazer quando entramos na caverna. Primeiro, você já optou alguma vez em se esconder em vez de resolver alguma questão difícil? Não fique curtindo derrota, fugindo das lutas. Levante-se e saia dessa caverna. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Lá em Timóteo você vê isso. Outra coisa, de verdade, você tem o costume de correr para a oração constantemente? Ou só quando o calo aperta? Subo um monte de oração, mulher. Deus quer falar com você. E outra coisa é ao passar por dificuldades pessoais. Você continua firme no caminho do Senhor? Você acredita que Deus pode te usar para abençoar outras pessoas, mesmo quando você está sendo provada? Há algo muito interessante nas escrituras. Diferente das literaturas que procuram idealizar os seus heróis, A Bíblia não esconde as falhas, erro e as limitações dos homens que foram usados poderosamente pelo Senhor. Até mesmo a galeria dos heróis da fé em hebreus destaca a fragilidade dessas pessoas que ficaram conhecidas por sua fé exemplar. Com o profeta Elias não foi diferente. Tiago 5,17 descreve que Elias era um homem semelhante a nós. É possível que ao escrever essas palavras, Tiago estivesse pensando justamente na história de Elias na caverna. Essa história nos ensina que, fora da vontade do Senhor, os corajosos cedem ao medo. Os vitoriosos são derrotados e os fortes fracassam. Mas há desafios para Elias após a caverna. Deus lhe dá o caminho e toda a instrução. Além de mostrar a ele que não estava sozinho naquela situação. Que outros milhares de pessoas não cederam. Estavam vivendo as mesmas lutas que eles e não se prostraram. Não cederam as suas dores e os seus medos. Eles passaram pelas mesmas lutas. Olhar para fora da caverna traz um novo significado às lutas e ao sofrimento de Elias. E lhe dá um novo sentido para viver. Deus mostra a sua história atribuindo valor ao seu passado. E especialmente o seu comprometimento com o futuro. Assim como Elias, você também é importante. Há muito mais a realizar e existem pessoas que estão como você. Buscando um novo significado para a vida. Neste caminho, você não está sozinha. E a sua história pode ajudar outras. Quando enfrentar crises, não fique na caverna. Saia e suba o monte. Suba o monte de Deus. Esteja uma valente. O Senhor a usará para levantar mais escolhidos. Você não ficará sozinha. Porque Jesus mesmo estará contigo. Como ele falou lá em Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Que Deus abençoe a tua vida abundantemente. Que Deus abençoe a tua vida de forma tremenda. E aí E aí Obrigado.